A força de vontade do vosso coração, não pode impedir, presta atenção, seis mil demônios que estão por aí, de receber a vossa vitória. A força de vontade do coração, eis que estou à porta e bato, se tu abres a porta, qual é, teu coração? Eu serei contigo e tu serás comigo. Comunhão, vocês têm comunhão com Deus Supremo. Nenhum termônia, o Deus que vai profetizar isso hoje, pra eles, e eles sendo profetizados por Deus, toda igreja está sendo profetizada porque começa por ele. Essa mensagem foi dessa maneira, quem tá querendo diga bem? Eles abriram o coração pra esta obra. A vontade do coração moveu as mãos de Deus. Fiquei sabendo porque me falou esses dias, que essa igreja tem quantos anos? Um ano é isso? É um ano? É aquela festa aqui. Isso aí eu fiquei sabendo, não é revelação não, já falou um taco. Isso aí eu já fiquei sabendo. Humano. Olha pra tu ver. Aqui é aluguel? Como é que é? Aluguel? Por enquanto. A sabedoria é aluguel por enquanto. E o que é a resposta? Amém? Deus manda falar. Deus manda falar. Que a força de vontade do nosso coração move as mãos de Deus. É o tema da mensagem. E nem seis mil demônios poderão destruir o ministério que Deus deu pra vocês dois recebam. Agora eu vou dar uma honra. Agora eu vou dar uma honra. E aplauda Jesus Cristo. Senhor! 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 Levanta sua mão agora. Pode levantar meus pastores. Quando o homem se prostrou, aí você fala, mas o diabo falou, o que tem por conosco Jesus? Não foi verdade? O que temos nós contigo, Jesus? Obrigado, meu pastor. O que temos nós contigo, Jesus? Aí já era o demônio manifestado. Quando ele se julgou, quando ele correu, não era os demônios. Era ele. Quando ele chegou perto de Jesus, o demônio te manifesta. Tem que entender, irmão. Revelação. Quem tem que entender para a fundidária de Belar? Aí o milho te manifestou. Aí Jesus expulsou.